Bom, gente, eu escrevi uma cartinha, né, pra agradecer pelas inscrições que vieram até o meu canal através da live de Ana Maicon Fernandes, em que eu estive ontem, né? Então eu escrevi esses lembretes aqui, porque minha memória já não é como era antes. É como eu sempre digo, os canais pequenos precisam se unir pra todos continuarem mantendo o sonho de serem o Tumblr, porque tudo é possível. Se você gosta de determinada coisa, não tem que desistir, né? E vou dizer o nome das pessoas que deram um alô lá, né? Porque eu pedi pra vocês darem um alô no vídeo, pra que eu, pra que ficasse mais fácil eu agradecer e retribuir. Então, porque na live é muito corrido, né? Nem sempre dá pra ficar clicando no link e tal. Porém, os que me deram um alô são esses aqui que eu vou citar, ok? E o link dos canais deles estarão na descrição do vídeo também. Descobrindo o Mundo Sossego da Midi Bom, se eu esqueci de alguém, basta dar um alô nesse vídeo aí, que no próximo eu citarei os nomes. E voltando ao que eu quero dizer, né? É bom, tem um canal, todo mundo sabe, exige muito psicológico. Porque tem os haters, né? Tem as pessoas que... 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 Criticam. Meu canal é relevante? Ou irrelevante? Criticar mesmo e não apoia ninguém. É... Quero dizer também sobre os vídeos que são escuros, na maioria das vezes, porque eu tô gravando com o celular velhinho da minha mãe, quem tá chegando novo no canal, saiba disso. A gente, o nosso celular pifou, né? Mostra a gente fazer vídeos dos arredores, mostrar a realidade nua e crua mesmo, mas o lugar é inacessível. Meu marido tem paralisia cerebral, é cadeirante, não tem como a gente ficar saindo com os buracos imensos, as crateras que tem na rua, que tem muita inundação. Então, o solo vai desgastando. Mesmo o asfalto já desgastou e tá cheio de buracos, parece a lua, certo? Então, é... O que eu queria fazer, infelizmente, não dá e minha rotina se torna repetitiva. O nome rotina é uma coisa repetitiva, é uma coisa que acontece sempre, certo? Então, tá tudo certo, é isso aí, eu não tô fazendo propaganda enganosa. Queria começar a fazer lives, mas por tudo isso que eu expliquei, é complicado, sem celular, pra movimentar o canal, não dá pra fazer grupo de Whats, nada. E também, com relação às lives, o computador tá pifando e a gente não tá conseguindo instalar o BS, que todo mundo sabe que o primordial pra fazer lives é o OBS, etc, né? Então, infelizmente... E também eu tenho um certo bloqueio de falar em tempo real com as pessoas. Quem acompanha meu canal já sabe disso, já falei nos outros vídeos. É, o individualismo é terrível, as pessoas são individualistas, não apoiam o próximo. Isso é o que baqueia, né? Isso que corta um pouco do nosso barato de conseguir crescer. Porque eu acho que vocês precisam apoiar uns aos outros, tanto na vida, quanto nos canais, certo? Vamos ajudar nosso amigo Aramaico Fernandes, porque ele faz lives e divulga o espaço de vocês, certo? Ele conseguiu os mil inscritos, passou já dos mil inscritos, passou um pouco, e agora ele tá batalhando pelas quatro mil horas. Porque pra quem não sabe, primeiro você consegue os mil inscritos, depois vocês precisam batalhar pelas quatro mil horas de visualizações, fazendo live é bem mais rápido, acredito eu, né? Infelizmente... Bom, eu já consegui meus inscritos, minhas horas de visualização. Aí depois desses dois processos, você tem que ser aprovado pelo YouTube pra monetizar. Porque ele vai verificar se o seu canal é um canal plágio de outro, ou tem pornografia, entendeu? Aí não vai conceder a monetização. Ai, Jesus, o vizinho ligou o som, gente. Tomara que vocês não estejam ouvindo. Depois desse passo do YouTube aprovar, pra mim foi a parte mais difícil... Não o YouTube aprovado, o YouTube aprovou rapidão, mas esperar a carta do Google AdSense, confirmando o seu endereço. Eles mandam um PIN pra vocês, né? Aí vocês colocam lá no Google AdSense o PIN que foi enviado através da carta, e aí sim começa a monetizar, a monetização. Eu, todo esse processo demorou três meses, eu perdi muito. Eu tinha dois vídeos na época que estavam com duzentas mil visualizações. Só aí, já perdi quatrocentos dólares, né? Nesse processo de esperar a carta do Google AdSense, que pra mim foi o mais difícil, certo? Mas eu tenho vídeo aí também que tá escrito, como monetizei meu canal, tal, no título. Só vocês caçarem aí que vocês vão ver bastante coisinha legal que eu falei pra vocês, né? Sempre de incentivo, porque eu acho que a gente tá aqui na vida pra incentivar um ao outro. E agradeço pelo carinho, né? Eu acho que as pessoas que fazem lives como essas, ajudando aos outros, vão ter uma retribuição do universo também em seu favor. Claro! Bom, eu escrevi muito mais, mas eu tô com medo da música sair no vídeo. Como vocês sabem, quem é monetizado, se tem música no vídeo, você não consegue dar restrição, dar direitos autorais. Então, coisas que me incomodam aqui, né, onde eu moro, primeiro é a inundação, né? A inundação, a gente fica intransitável, vira um rio a minha rua. Em segundo lugar, o som alto da vizinhança, porque pra quem faz vídeo sabe o quanto isso atrapalha. Em terceiro lugar, que a gente não tem caixa d'água quando falta água, é sem água, uma gota d'água pra nada, né? Até teve um dia aí que faltou mais de dois dias água. Sorte que não falta muito, né? Mas esse dia faltou mais de dois dias água, porque eles estavam fazendo algum reparo em algum lugar aqui. E a gente ficou sem água até pra beber. Tomar banho nem pensar, né? Já com água aqui, tomar banho difícil também é uma coisa que me incomoda onde eu moro. É o chuveiro, que a gente tem que tomar um banho recorde, assim, tempo recorde. Eu nunca tomei banhos tão rápidos em toda a minha vida, porque senão a Aramayco sabe, viu, já. Aí eu fiz um vídeo, o fio pegou fogo do chuveiro. Eu gasto três minutos tomando banho e olhando pra cima. Só dá pra lavar as partes, né? Se for lavar o cabelo, tem que já botar o shampoo e já ir enxaguando rapidão, assim, que nem eu fiz hoje. Então são as dificuldades pelas quais passamos na vida. E o nosso canal é pra distrair, é pra interagir com vocês, relaxar e não pra se frustrar. Certo? Então quando vocês visitam o canal de outra pessoa, sejam como visitas na casa da outra pessoa. Não fiquem reparando na poeira, na sujeira, na bagunça. Apreciem a hospitabilidade da pessoa, tanto na vida quanto no canal. Certo? Então tamo junto, é isso aí. Agradeço pelo pessoalzinho que se inscreveu no meu canal através da live. E vamos que vamos. Depois eu faço mais vídeos agradecendo conforme a galera for chegando e dando um alôzinho. Tamo junto, é isso aí.